Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, hein, hoje, hein, hoje, segunda-feira, hoje é segunda-feira, hoje é quarta, né, irmão, tá ligado, e nem é segunda que eu não tô gravando, tá ligado, hoje é quarta-feira, é o dia do like, tá ligado, aquele dia do like, você tem que sentar o dedo no like, e tá chegando um rapaz aí que eu pedi pra dar uma carona, né, mano, tem um casarão desse aqui, não tem garagem, é osso, né, mano, fala seu vende, vamos lá, esse rapaz aqui falou que eu queria falar com você, rapaz, que você tá atrás do vendedor? Ah, sim, não, não, é pra, depois você entra em contato lá com, ué, mas esse carro seu aqui é o que, é pra dois, mano? Não, dá pra, entra logo aí, entra logo você, depois o menino entra, calma, pode entrar aí, se eu tenho que falar com o gerente depois, é ele que resolve esse negócio de contratação. Ah, entendi, e no caso o gerente é quem? É o Zebrod? Não, 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 gerente é o Rafa, é só você chegar, chegar lá no, na concessionária e perguntar lá, quando ele estiver lá. Ah, entendi. Aham. Aí ele tá, ele vai contratar, ele tá atrás de três pessoas, vai que você consegue passar. Brincadeira, a garagem tá interditada ali, porra, comprei um carrinho, vou ter que ir lá na garagem municipal, vou tá pegando. Ah, você que é o dono da... O que que é? Você é o dono, não tem que pagar pra retirar os carros? Não entendi nada, você vai entender alguma coisa aí índio? Eu não, eu não. Ah, tá difícil, tá difícil, um dia a gente vai entender isso aí. Tá me ouvindo agora? Calma, é que tem alguém ligando, mano. Ligou, mas desligou. Ué. Tá funcionando não, tá funcionando não o telefone não. Não, foi um mecânico que me ligou aqui, calma aí. Um mecânico aí que eu conheci um tempo atrás, ele tava ligando aqui. Só que o telefone não tá funcionando. Aê, top, top. Valeu, ente, pela carona aí. Ah, agora você consegue me ouvir? Sim, senhor. Agora ele consegue. Eu tava perguntando pro senhor que, tipo, o senhor que é o dono lá da concessionária, correto? Só prosseguir. Ah, então, aí eu tava querendo saber se você também tem que pagar pra pegar os veículos seu. Ué? Oh, oh, não sai nada, pô. Meu Deus, hein, meu Deus, hein, sai, 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 sai. Essa aí. Isso aí, rapaz. Deixa eu pegar um carrinho. E aí, eu gosto da criança? A gente nem ouviu, mano. Vidro fechadão, ele não viu falar, velho. Esse cara tá correndo, ó. Esse cara que tá correndo. É comigo que ele tem que falar, não tem que falar com o gerente, ó, mano. Calma aí, o cara me mandou mensagem aqui, velho. Eu quero testar esse carro aqui antes de levar ele lá no mecânico, calma aí. Só ver quem me mandou mensagem aqui. O cara ligou errado, de boa, de boa. Vambora, vambora. Vamos botar esse carro aqui na reta. Eu quero ver quanto é que ele chega e depois que a gente dá uma mexidinha, quanto é que ele vai ficar, velho. Hoje é o dia da gente testar pra caralho esse carro aqui, mano. E eu quero ver o negócio do socorrer, sei lá, se os caras vão fazer hoje também o plano, né. Hoje a gente tem que ver, velho. Tá ou assim, velho? É um cara só, tá ligado? Um psicólogo pra cidade toda, velho. Caralho, mano. Nesse tempo aí, tem uns três ou quatro dias já, velho. Eu tô tentando falar com o cara. Vamos botar na retona aqui, mano. Eu tinha visto um carro da polícia. Tomara que não tenha agora. Trezentos, trezentos e trinta, trezentos e quarenta. Aqui eu tiro um pouco, porque senão eu vou soar com o carro. Vamos ver, vamos ver aí. Trezentos e quarenta, chega. Trezentos e quarenta e quatro, trezentos e sessenta. Isso é carro, hein. Trezentos e sessenta e setenta. Trezentos e noventa e quatro. Trezentos e noventa e quatro eu vi, hein. Será que a gente bate quatrocentos? Quatrocentos? Não decida. Quero quatrocentos, quero quatrocentos. Vai, 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 vai. Quatrocentos, quatrocentos. Trezentos e noventa e sete. Olha que esse carro bateu, velho. Rapaz, tem como melhorar mais esse carro aqui ainda, velho. Trezentos e noventa e sete? Malandro. Vamos botar aqui por dentro aqui, vocês vão até ver lá. Olha, a velocidade ali é diferente da que tá do lado de fora. Aqui ali dentro é metros, é aquele, aquela medição americana, né. E a nossa não é americana, a nossa é a brasileira, né. A gente é do Brasil, lógico, né. Então aqui a quilômetros lá é diferente, tá ligado? Agora eu vou lá na oficina, vou levar ele pra mexer nele, tá ligado? Vou botar uma pintura diferente e, sei lá, botar um nitrinho, botar um nitrinho nesse carro. Só pra ver se ele tanca os quatrocentos. Nessa retona aqui descendo, será que pega quatrocentos? Pega não. Quatrocentos não pega não nessa retona, velho. Caralho, ainda bem que ninguém viu, mano. Nossa, dá pra ir, tipo, de um lado pro outro assim, mano, muito rápido, mano. Tá ligado? A gente já foi quase lá na Colômbia e voltou em três minutos, velho. Eu vou ali na oficina levar esse carro pra eles dar uma mexidinha. Eu já fui multado, tá ligado? Tava devagar. Devagar, aqui é 100 km por hora, né, desse carro. Segurança tá ali, já tem um carro lá dentro, provavelmente alguém tá olhando. Vamos ali na oficina ver se tem alguém pra dar uma olhada. Tem, tem carro ali, tem carro ali, hein. Vai ser aqui mesmo, hein. Beleza, mas tem uns carros tombados aí também, velho. Vê se tem algum mecânico disponível. Mandar uma mensagenzinha aqui. De boa. Vai, aceita, velho. Impossível que não tenha um mecânico, mano. É, guys, não tem mecânico aqui, velho. Três carros nesse local não tem um mecânico, mano. Tá, como não tem... Não tem mecânico, vamos lá dar passada no hospital lá pra ver se o cara tá por lá, velho. Enfermeiro, sei lá, psicólogo. A gente pega informação lá com o cara certinho. Olha se ele já tá por lá. Beleza, a polícia passou ali do nada. Senão tava normal, senhor. Isso, segue seu rumo aí, tio. Caralho, quase que dá ruim, hein. Quase que dá ruim, hein. Olha ele ali, tá ali na praça ali os caras. Tá ali na praça, já tá de boa. Vamos conversar com ele. Nossa, a polícia não viu não passar não, né. De boa. Mas uma vez a polícia não viu, ele tava lá atrás, velho. Deixa eu vir aqui perguntar essa. Caralho, olha só que milionário. Esse aí é burguês, é burguês. É, esse daí é burguês safado, olha só. Boa noite, boa noite, Samu. Boa noite. Boa noite. Deixa eu perguntar pros senhores aí, o rapaz que faz exame psicológico tá por lá? Não, não. É só o chefe do Samu que faz exame. Correto. E qual o horário que ele tá disponível aí? Quase nunca. Aí quebra, hein. Ele tá viajando numa estante aí, muitos negócios que ele tá fazendo aí, entendeu? Entendi. Ele tá com novos negócios lá. Ah, entendi, entendi. Qualquer coisa então entra em contato lá no hospital lá. Muito obrigado aí. Tranquilo. Valeu, valeu. Caralho, aí ó. Mais um. Cara nunca entra, de boa. Cara nunca entra, tranquilo então, velho. O que que eu vou fazer? Vai tirar a porta pra você decidir infeliz. Mano, eu vou lá perguntar aos pessoal da PF, mano. Você pode ou não, velho. Vê se tem alguém que dá PF aqui nessa área aqui. Não vai ter também, né mano? Aí é osso, cara. Aí é osso, mano. Não tem ninguém, mano. Não tem ninguém, tá ligado? Ninguém, 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 mano. Então vou fazer o seguinte. Eu vou dar um cortezinho aqui e amanhã a gente prossegue. Demorou? Pra que ele é calmo. Aí amanhã... Amanhã não. Pra vocês agora, né? Agora depois aqui a gente continua. Demorou? Então vai ficar, provavelmente vai estar de dia já. Então já volto. Aparentemente... Foi mal aí. Voltei agora mesmo, tá ligado? Aparentemente tem mecânico lá agora no local, velho. Eu acho que o Pininho, tá ligado? O Pininho tá lá. Vou dar uma mensagem no meu celular aqui. É porque, mano, a gente recebeu informação que ele não tava trabalhando aqui. Agora ele tá, pô. Não entendi nada, mano. Chegamos aqui no local. Cadê ele? Deixa eu mandar uma mensagem pra ele aqui. Pô, e esse carro atrapalhando? Isso que é osso. Calma aí. Pronto. Mandei mensagem aqui pra ele. Vamos ver se ele vai me atender aqui, mano. Aí. Aleluia. Aleluia. Opa. Ai. Passou direto, tiozão. Vai dar um mecânico aqui, mano. Ué. Chegou dois caras. Pegou um carro. Vazou. Pegou outro ali. Vazou. Vai vazar também? Vai deixar ele aqui? Como é que é o negócio? Caralho, velho. Tem um cara ali do lado, tio. Aquela voz ali. É os colombianos ou eu tô doido, mano? Hum. Agora que eu tô bateu a cabeça aqui. Era os colombianos que estavam ali naquele carro? Pô. O cara tinha um sotaque, hein? Ah, os caras tão aqui, velho. Olha que louco, mano. Filho da mãe, tio. Os caras tão mexendo no carro aqui agora, velho. Pode crer, pode crer. Tá filo aqui? Será? Vou deixar o carrinho aqui parado. Vamos ver se alguém dá uma mexidinha pra nós aí. Opa. Tranquilo? Opa. Boa noite. Tudo bom? Depois pode dar uma mexidinha no meu carro ali? Pode sim, senhor. Só vou pedir pro senhor aguardar um minutinho pra atender ele. Tranquilo, tranquilo. Vou mostrar a ajuda do senhor aí. Caralho. Vamos esperar os caras aqui então, né, tio. Vamos esperar eles aqui. Com eles terminar ali, ele já vai mexer no nosso. Ah, gajo. Os caras aqui tão com problema de internet, mano. Tá toda hora caindo e voltando. Eu vou deixar pra depois, velho. Ô, irmão. Depois eu trago o carro aí de novo então, irmão. Tranquilo? Olha, ele nem responde, ó. O cara tá todo ruim ali, velho. Deixa eu ir lá e eu vou fazer aquele cortezinho que eu falei com vocês, velho. Amanhã a gente volta, mas vocês vão ver agora nesse vídeo mesmo, tá? Então já volto com vocês. Bom, já é outro dia, é outro dia. E olha só, mano. Meu carro tá vermelho, velho. Putz, será que esse aqui é aquele carro que fica trocando de cor, mano? Tá ligado? Sozinho? Eu vou lá na mecânica agora. Os caras tão lá agora, velho. Opa, tem um carro chegando aqui, hein. É mecânica esse cara? O que que é? Ah, é. Ele vai ter que entrar aqui, velho. Deixa ele tirar o carro dele lá que eu vou entrar. Esperar um tempinho. Já deu tempo do cara sair de lá, né, velho. Deixa eu entrar com o meu carro aqui. Ah, aí, ó. Porra. Os caras tem que ficar aqui, velho. Pô, agora o cara vai atender o outro. Também não. Ah, então depois eu volto aí. Pode ficar. Tá mecânica, irmão? Opa, passou sim. Posso ajustar? Opa, tranquilo. Tá querendo dar uma mexida no meu carro aí, velho. Opa, você pode guardar ele ali, ó. Tá, beleza. Vamos passar a chave aqui. Vamos passar a chave, por gentileza. Vamos passar a chave pro cara ali. Calma aí. Então, esse carro aí, você acha que dá pra dar uma mexida na pintura dele? Então, eu acho que a gente consegue dar uma mexida assim, meu amigo. Pode crer. Porque parece que ele é meio camaleão ficar trocando de cor, velho. Vai ficar difícil o carro ficar trocando de cor, velho. Mas é um carro bonito, né, velho. Vai se ferrar, velho. Mas era essa cor que eu queria, velho. Meu amigo, você quer fazer o que nesse carro aqui? Cara, na real eu queria ver se você conseguir botar uma tinta aí forte. Uma que resista bastante tempo aí. Sim, sim. Mas essa cor assim, vermelha mesmo. Vermelha com preto, eu gostei. Tenta pelo menos, sei lá, botar um vermelho um pouquinho mais forte. Beleza, beleza. Tudo certinho? Tá precisando de ajuda aí, irmão? O rapaz aí já tá... Tá tudo certinho, tudo certinho aqui. Fechou. Vou ficar ali do lado. Se precisar de alguma coisa, eu só chamo, velho. E outra, vê se tem como botar um turbim também, uma melhorada no motor. Tudo bem, tudo bem. Tranquilo, tranquilo. Agora tem três mecânicos, mano. Ontem tava osso, fi. Ontem tava sinistro, velho. Vamos ver o que esse cara vai fazer com esse carro aqui, velho. Aí, essa aí é no preto aí, ó. Caralho, você tá parecendo um fantasma, mano. Você tá em todo lugar, velho. Pô, eu tô achando que é o senhor aí, hein. Tá doido, tio. Falando isso aí, ó. Me faz um valet de um milhão aí. Que que é? Me faz um valet de um milhão. Rolet de um milhão? Vale. Fala aí. Um vale de um milhão. Você tá mentirando aí. Gastei tudo nesse carro aí, velho. Nesse carro aqui? Vou te falar que acho que esse carro aqui vai ser difícil mudar as cores dele, viu. Ah, entendi. Paga quanto nele? Paguei 1.3. 1.3? Foi lá na sua condicionária mesmo? É, lógico, né, pô. Então, pô, separa lá um desse pra milhar que eu vou pegar lá hoje. Caralho, mas você tá com dinheiro aí, velho. Vai separar um pra milhar? Isso aí? Não sei, não sei. Eu tenho que ver se tem estoque lá ainda. Eu não verifiquei. Olha lá pra mim. Depois eu dou uma olhada. Qual que é o nome do senhor aí, ou meu amigo? É, Tonhão, pra falar. Beleza. Se eu tenho, eu acho que você vai conseguir mudar nesse preto assim, pra colocar aquela cor lá que eu mudei essa daqui, ó. É, eu tô vendo que ficou, essa aí ficou brilhante, aquele aí ficou mais, esse aí ficou fosco, né? É, ele ficou um pouquinho mais brilhante, um pouquinho mais fosco, exatamente. Aham. Agora o vermelho você não consegue mudar? Também não. Não, eu posso ver que eu consigo dar uma, é, colocar uma, dar uma perolizada, sabe? Às vezes consegue ficar um pouquinho mais claro. Entendi, entendi. O cara, se eu não consigo, pode partir pro motor e turbo. Aí, ó, aí, 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 aí sim, ó. Essa perolizada. Não, aí, isso. Calma aí. Daqui, né, ó. Isso, aí, boa. Foda. Nossa, o Tonhão. É que eu acho que só vai dar pra, né, só vai dar pra priorizar essa cor preta aqui, sabe? Não, tá tranquilo, desse jeito já tá bom, já. Só, Tonhão. Beleza, então. Ó. Pra falar. Tem mais um carro, o cara também diz que quer mais um carro disso aí, ó. Um milhão e trezentos. Pagavista. Tamo aí. Vamos ver, vamos ver, se tiver estoque lá, vamos ver. É que ontem eu já vi um cara com esse carro, né? Take 23, tem estoque. É um amarelo, né? É, um amarelo aí. Bota fé. Então, na hora de lá, se eu separar um pra mim. Se tiver, se tiver, se... Eu falei, se... Rapaz, o Tonhão é meio novo, cara. Ele tem que fazer... Eu falei cinco vezes, se tiver, sim. Aí eu falei, se tiver, separa um pra mim. Esquece ele. Se tiver, sim. Vocês tão falando a mesma coisa, porra. O Tonhão, e aí? Vai querer só... Só fazer esse... Só paralisado aí? Exatamente. Ah, esse carro aí, já não precisa mexer muito não aqui. Ó, a gente também tá com um kit novo aí. Ah. Que você paga um valor aí de 10 mil. E durante uma semana aí você pode vir aqui de graça, após esse pagamento. Você pode colocar o InsulFilm nos vidros, sabe? Você pode colocar o motor, você pode colocar o Xenon, que seria o farol azul. E você poderá colocar o Turbo também. Totalmente de graça durante uma semana. 10 mil? 10 mil. Acho que eu vou querer sim, vou querer. Beleza, então. Você pode colocar até esse pacote aí agora. Do... Beleza, então. Beleza. Top, top. Deixa eu falar um negócio com ele ali. Deixa eu falar um negócio com ele e ele já volta aí. Vai lá, vai lá. É, eu gosto assim, velho. Oi, índio. Oi, 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 oi. Deixa eu te perguntar, é... Você consegue arrumar um negócio pra mim, não? Fala aí. Rapaz, tem uns 5 dias que eu tô querendo falar com a porra de um psicólogo. O desgraçado não aparece, né? Tem somente um psicólogo na cidade. Porque pra esse... Não é pra porta de arma? Exatamente. Não, não. Não, pra porta de arma é só um. É só o Lesk. Não, não, pô. Tem o Lesk, tem o Shark e tem o... Não, não, não. Esqueci o nome. Não, não, não. Não, não, não. Pra porta de arma é só o Lesk. O Shark é pra criminal. Tá ligado? Tá maluco, tá aqui. Para, vai dar a mesma não, velho? Não, não, não. É sim, pô. Tá na noise. Pode procurar qualquer um deles. Então, faz o seguinte. Vê se tem algum deles aí. Tem não? Tem não? Nenhum. Eu olhei já que eu fui lá um tonte lá, um tonte. O cara deixou que me mandar lá. Filme speed, tudinho. Aí pra ele me mandar lá. Me mandar não, né? Desculpa. Mandar pro e-mail da PF lá. Aí pra mim só me apresentar lá na PF lá pra tirar o porte. Mas só que até agora, mano, ele não mandou nada. Vou ter que separar ele logar. Ou ele refazer o que ele... Se não reenviar. Acho que ele não enviou porra nenhuma. Ah, ele vai ativar um log? Log do que? Do exame? Assim, ó. Isso. Você faz o exame lá. Aí ele pega e envia pra PF. Se o senhor passou ou não. Que pariu, mano. Mas esse cara nunca tá aí, véi. Só tá à noite. Você só pega ele à noite. Que noite, mano? Tem cinco dias que eu vou lá e... Até o... O cara fala que ele é... Que ele é... Como é que é? Ele fala que ele é... Não, pô. Não, pô. É turista, turista. Cigano, cigano, cigano. Fala que ele é turista. Nunca tá lá, pô. Então, aí... O horário mais certo que eu peguei o Lesk... Então, quando eu precisei, os caras estavam lá. O horário mais certo que ele pega o Lesk aí, opa, Chico, é... Entre 10 e 11 da noite. Puta que pariu, porra. É plantão? O cara só faz plantão? Só faz... Ele só faz plantão. Ah, mas tá errado. Não tem nenhum especialista aí a mais, não? Não, não, não. Tem que treinar alguém aí, véi. Desse tipo, não. Como ele é o chefe do SAMU, ele é o chefe lá, ele é o encarregado. Aí ele só deixa ele só começar... Esse negócio que é o mais experiente ele, né? Acho que... Mas esse horário aí é o... Esse horário que todo mundo tá dormindo e ele tá acordado, porra. Ah, pô, só faz o seguinte, tá? Não, mas eu tenho certeza que tem mais um índio que tá... Tá na nóia aí. Tem mais um. Só que ele tá meio... Deve ter, deve ter, porra. Não pode ser só um, não. Se caso... É o diretor lá, o tal de Shaq. Aí... Tá pronto aqui o veículo, viu? Só tem o Shaq. Aí... É, só tem o... O Lesk. Tranquilo. Aí, se caso eu ver leões dele, geralmente eu saio aqui de meia-noite, uma hora. Geralmente é o horário que eu saio. Tá pronto. Aí, se eu ver, eu... Eu... Eu falo. Ó. Lá no Xcode... É, dá pra dar uma agilizada se tu pegar aí um advogado e fazer um judicial. Dá uma agilizada, né? Que os caras já... Isso, isso. Não, não tem uma ordem judicial. Advogado é outra coisa, mano. Eu já tentei procurar advogado na cidade também e nunca acha. Não, agora tem. Agora tem. Fiquei sabendo aí que tem uns oito novos aí. Não, tem mais. Tem mais. Tem mais, o Pachico. O advogado agora tá... O advogado tá... O advogado tá igual o... É... É... Pedra no meio do caminho quando o cara tá com azar. É um tropeçando no outro. Eu vou pegar dois advogados. Um que eu tô precisando e outro pra mandar... Investigar esse médico que nunca tá aí, filho. Não, mas ele tá... Eu falei, ele só tá à noite. Ele tá plantando à noite. Porque ele tá plantando em outra cidade, sabe? Ele tem plantando em outra cidade. Aí ele dá pra plantar um lá de guia. Plantão, plantão de uma hora, mano. O cara tá, o quê? Ganhando? Não, não. Ele chega, chega... Geralmente é o... Ele fica até mais. De noite. Tem que sair... Tem que sair junto. Tem que sair lá. Que eu sou... Fico lá, tem que ver que eu fico auxiliado de SAMU, sabe? Tem um camarada que botou pra ser auxiliado de SAMU. Que eu não quero dizer quem é, sabe? Aí eu fico lá, pensando com ele lá. Tranquilo, tranquilo. Então deixa eu ir lá. Deixa eu dar uma olhada naquele carro ali e ver que... Que o cara fez. É... 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 É o Rio da cidade. O Rio da cidade do Botão eu passei... É... 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 Eu lembro, eu lembro. Eu te liguei e você falou que tava... Tem feito alguma merda lá e tava no SAMU. Que que foi que você fez? Rapaz... É porque... Tava fazendo merda e se aproximando de mim, né? Sai fora, hein, Deus. Ah, 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 rapaz... Eu não sei as coisas, não. Só faz merda, só faz merda. Calma aí. Pode falar não, rapaz. Pode falar não, rapaz. Pô, aquele que tava ali tava bom, hein? Aquele vidrinho dele. É... O... Eu até ia te perguntar isso daí. Qual o... Qual o... Qual o filme que você gostaria? O mais escuro? Mais escuro isso aí, velho. Beleza. É isso aí, ó. É isso aí. A gente vai deixar esse aí mesmo? Pode deixar, pode deixar isso aí. Então beleza, seu Tonhão. Ele tá... Tá pronto ali. Vou te passar a chave ali e... E o boleto. Achei ele passar a chave? Vê quanto é que ficou essa mancada aí também, né, velho? Vou pavilhar. Ah, pa, eu chego que os caras... Você pagou pra quem? Você lembra? Eu paguei pro... Aí, seu Tonhão. Vai ficar uns 10 mil lá, beleza? Beleza, beleza. Aí, durante uma semana aí, eu tô... Posso trazer o carro aí, vocês vão olhar. É, exatamente. Você... Durante uma semana aí... Eu vou... Pedir pro senhor me passar sua RG aí, pra eu tá... Ele tá de cadastro lá no... Lá no nosso... Nossa tabela lá. E aí, durante uma semana o senhor aí... Tem o direito de... Você tem o direito aí de... Vim aqui na concessionária... E falar que você quer o... Kit Race. Ah, sim. Que aí eu... Que aí você já vai... Já... Já vai poder falar pros mecânicos se você tem a permissão. E aí você... Vai tá podendo aí colocar o motor, o turbo em subfilme e o Xenon tudo de graça. Ah, tranquilo, tranquilo. Deixa eu tirar o carrinho aqui. Tira aí, tira aí. Ah, não, mano. Aí me quebra, velho. Olha isso, mano. Vai ficar esse camaleão aqui mesmo. Calma aí. O carro não quer me obedecer? Deixa ele, não é? A tecnologia avançada é assim mesmo. Sim, sim. Deixa eu te dar uma ré ali. Que pariu. O carro fica trocando de cor. Mas fiquei cinco minutos. Quase cinco minutos. Trocando a cor do carro, o carro não ficava vermelho, velho. Vai se ferrar, velho. Só não fico mais puto que o carro é foda, né? Ou pode ser a cor mais imbecil do mundo que esse carro vai ficar top. E vai falar também. Não ficou feio não, né? Esse cinzinho aqui, hein? Mas o vermelhinho é mais top. Aí, seu Tonhão. Tá... Tá pronto aí pro senhor, viu? Valeu, valeu. Qualquer coisa eu volto aí pra dar uma mexidinha melhor. Beleza, beleza. Pode... Com a coisa aí se perguntarem. Fala se... Boa tarde, senhor. Boa tarde. Boa tarde. Beleza, valeu, irmão. É nóis aí. Valeu. Bom dia pro senhor aí. Bom dia. Bom dia. Agora a gente vai botar na reta. Vamos ver quanto é que chega, velho. Aquela hora chegou a... Quantos? 397. Agora eu quero ver quanto é que chega essa aqui, velho. Essa criancinha aqui. Tô indo pro lugar que não tem ninguém, né, velho. Porra, que lugar é esse que eu tô agora? Buguei. Ah, tá pra cá. Nossa senhora, velho. Ou... Que que é isso? Esqueci de ligar a parada do... Pra ter uma visão um pouquinho melhor do que a primeira pessoa. Nossa senhora, mano. Eu quero só uma reta, tá ligado? Depois eu tenho que ver quem vendeu os carros, velho. Não tem ninguém ali, eu acho, hein. É, vai ter que ser eu, tá ligado? Eu vou ter que ir na raça e vender os carros, mano. Porque funcionário aqui eu vou ter que demitir todos, velho. Não vejo os caras aqui, mano. Não vou ficar dando salário pra ninguém, não, tio. Vou meter... Já fui uns três ou quatro embora. Vai mais. Vou botar na reta aqui. Calma. Vou ver. Vou ver quanto é que chega. Quatrocento já passou. Já vi quatrocentos ali. Eu só tirei o pé porque... Né? Agora sim. Eu quero que vocês falem pra mim quanto é que é, que eu não tô conseguindo olhar direito. Mas vou ter que ficar olhando pra pista. Quatrocentos e vinte. Quatrocentos e trinta. Quatrocentos e quarenta. Quatrocentos e quarenta e oito. Quatrocentos e sessenta e três. Quatrocentos e sessenta e três. Quatrocentos e setenta e três quilômetros por hora, mano. Nossa, 473 km por hora Eu vi 473 Quem que vocês viram aí Deixa eu até frear aqui Mano, existe algum carro na vida Que consegue pegar esse carro aqui 473 Menino do céu Então é isso aí Ferrarizinha sinistra Impossível De alguém pegar esse carro na reta Ih, aqui eu quero botar gasolina Mas estou sem dinheiro É muito safe também botar gasolina nesse lugar aqui Então é isso aí, espero que você gostou do vídeo Deixa aquele like, compartilha Valeu, falou e fui E aí 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 E aí